Música Na terceira e última reportagem da série sobre emprego temporário, você vai conhecer histórias de pessoas que conseguiram ser efetivadas e fazem carreira na área de vendas. Veja na reportagem de Carlos Azuaga e Edson Godoy. Música Onze meses depois, aí está Diele, uma das vendedoras mais bem sucedidas desta loja de roupas. Hoje tem emprego fixo, que começou com um contrato temporário e para conquistar a vaga se esforçou nas vendas, mas principalmente no comportamento. Eu acho que é cumprir todas as exigências da empresa, tanto quanto horário, rendimento e esforço mesmo. Comportamento que chamou a atenção de Marli, gerente da loja. No final do ano, a gente pega muitos vendedores com a intenção de aproveitar mesmo, porque às vezes quer estar trocando quadro de funcionários, é uma oportunidade a mais que a gente tem de ver pessoas novas. Nesta loja de bolsas, mais um exemplo de dedicação e sucesso. Noeli também já entrou no mercado de trabalho como temporária. Mas para chegar até este ponto foi um longo caminho percorrido, que começou com um contrato temporário, vaga de vendedora. Mas Noeli preferiu ser responsável pelo estoque, depois passou pelo caixa e agora está sendo treinada para ser nada mais nada menos do que gerente desta loja inteira. E foi uma vitória chegar até aqui, Noeli. Para mim foi. Eu não esperava assim, que fosse chegar assim, porque eu nunca tinha trabalhado no comércio. Então para mim é desafio. Eu sempre gosto de aprender e vou chegar lá, onde é que eu quero chegar. Exemplo que Carolina está seguindo à risca. Depois de 14 anos morando no Japão, ela conseguiu uma vaga como temporária em uma loja de Campo Grande. Vou me esforçar, me dedicar a cada dia mais para poder ser definitiva. Quem sabe daqui a uns dias eu venho fazer um reportagem de uma nova gerente da loja. Quem sabe.